Olá crocheteiras e crocheteiros aqui do nosso canal. Hoje tô vindo com uma vídeo aula super especial, né? Super esperada. Eu falei lá no Instagram, esse aqui ó, que eu ia trazer essa vídeo aula pra vocês e como prometido estou trazendo. Então, vem comigo depois da vinheta que eu vou mostrar os materiais que a gente vai usar e explicar qual peça iremos fazer. Se liga, hein? Na vídeo aula de hoje eu vou ensinar pra vocês um lindo bucket. Sim, esses bucket hat aqui que o pessoal chama, é, hat, né? No caso, bucket hat xadrez. Igual dessa fotinha aqui que eu vou estar deixando pra mostrar pra vocês. Ele vai ter o comprimento de 21 centímetros, 20, 21 centímetros dependendo da altura que você deseje, a circunferência de 56 a 58 centímetros para um tamanho M, né? E o topo dele tem que ter 16 centímetros. Eu vou usar essas duas cores, um verde, um verde citrus, né? O mesmo usado no biquíni gringo que eu ensinei pra vocês, aquele modelo do Pinterest, e o branco pra dar um contraste. Essa cor seria o off, né? A mais indicada igual da foto. Mas como não tenho mais o off e eu tava com preguiça de comprar na loja, eu decidi fazer com o branco mesmo, porque esse aqui será meu, né? Eu também mereço ter um bucket hat. Então, vamos lá. Eu vou usar a cor 2 da Bella Fashion Penguin, a cor número 2, e vou usar a cor 2652, também da Bella Fashion Penguin. A tex delas é ótima, gente, e dá pra usar também com a agulha 3. Aqui tem indicação de agulha número 2, mas eu prefiro usar a agulha número 3 que fica mais frouxinho. Não fica tão apertado na cabeça, e também, se você desejar fazer mais apertadinho, não tem problema. Ó, vamos utilizar a agulha número 3. Eu gosto dessa dos cabos, assim, de biscuit, que é mais levinho. E tesoura, e também fita métrica. Não tô com a minha fita aqui, mas a gente vai precisar dela pra fazer as medidas. Vamos começar? Vamos iniciar com um anel mágico com o fio mais claro. Pode ser o fio off, se você tiver usando o off, eu peguei o branco. Vou aqui, ó, puxar pra dentro do anel mágico, 3 correntinhas iniciais. Né? Isso. Essas correntinhas aqui, elas vão desaparecer no decorrer da produção, tá? Só aqui dessa primeira etapa. Eu vou laçar, vou entrar com um ponto alto e fazer apenas metade, porque daqui a gente vai começar a troca de cor, já que o meu bucket vai ser xadrez. Passei na primeira parte, e agora eu vou pegar o fio verde citros, e vou trazer pra cá, pra fazer o meu segundo ponto alto. Tá ok, ó? Já pego aqui, laçando pra segunda parte. Deixo o fio aqui, que a gente ainda vai continuar utilizando. Vou descer o segundo ponto alto. dentro do anel mágico, faço metade, puxo o meu branco, laço, passo pra dentro do anel mágico, a gente vai trabalhar com fio conduzido a peça inteira, ó. Peguei o meu branco, mudo pro verde de novo. O verde tem que ficar por baixo, e o branco tem que ficar por cima, ó. Daqui eu já vou entrar com o quarto ponto, que é o verde. Aqui eu vou fazer até completar 12. Passei o branco, que o meu branco tem que ficar por cima. Ele tem um errinho de fábrica bem aqui, mas tudo bem. Puxei o branco, vou laçar e vou entrar com o meu quinto ponto. Tá vendo, ó, que tá ficando aqui atrás? O branco vai ficar por cima e o verde vai ficar por baixo. Fiz o branco, agora eu volto com o verde. Pronto, vou entrar de novo. Ó, aqui já temos um branco, um verde, um branco, um verde, um branco, um verde, ou seja, 2, 4, 6, né? Eu vou repetir até 12, né? Repetindo dessa mesma forma, fazendo a troca de cores, até completar 12. E esqueçam essas três correntinhas iniciais aqui, que a gente não vai usar elas agora. Aguarda que já eu mostro como que vamos fazer. Pronto, aqui como a gente iniciou com o branco, temos que terminar com o branco, ou seja, fizemos a metade do verde citros, eu já tô com os meus 12 pontos feitos, agora eu vou trocar pro branco, fiz a finalização do ponto alto com o branco, vou fechar o meu anel mágico com aquelas duas pontinhas do início, fechei. Vai ficando assim. E com o fio branco, eu vou entrar nessa nessa três correntinhas iniciais, só que bem no topo, pra dar a entender que ela desapareceu. Ó, tá vendo que ela tá bem aqui no cantinho? Eu vou fazer bem aqui no topo, pra dar uma sumida naquelas três correntinhas que fizemos e entramos já naquele primeiro ponto alto que ficou. E assim está a nossa primeira carreira. Agora, vamos continuar fazendo as trocas, só que com aumentos. Prestem bem atenção no fio branco que está por cima e o fio verde que está por baixo, pra não enroscar. Vamos subir três correntinhas, que equivale já a nosso primeiro ponto alto, dessa vez ele não vai desaparecer, ele vai ficar aqui com a gente. Vamos laçar e entrar na mesma base com um ponto alto pela metade, tá? Porque a gente vai fazer a troca. Fiz a metade, vou trocar pro meu verde, sem pegar esses fios, esses fios aqui já se pode até cortar. Eu vou cortar o meu aqui e volto já já. Prontinho. Cortei os fiozinhos atrás que estavam me atrapalhando, agora eu volto com o verde, ó. E já faço a terminação do meu primeiro ponto alto e venho escondendo o fio branco já no meio da parte que eu vou fazer o próximo ponto alto, ó. Entrei no próximo ponto alto com dois pontos altos, que é o primeiro aumento verde. E na segunda parte eu já troco pro branco. Tá vendo, ó? Dois aumentos já. Entro nesse próximo com mais dois aumentos, um aumento, perdão, dois pontos altos. Pela metade eu já passo pro verde, pra irmos, ó, pro próximo. E assim eu vou seguindo e aonde tinha 12 pontos eu vou ter 24. Fazendo a troca de cor perfeitinha e finalizando nossa carreira. Eu volto daqui a pouco pra mostrar como que fica. Prontinho. Cheguei aos meus 24 pontos com os 12 aumentos. Nessa terceira carreira a gente vai começar trabalhando com o verde. Tá vendo que eu finalizei aqui com o verde. Quando chega nesse final eu não vou fazer a troca pro branco. Eu vou terminar o ponto verde. Vou introduzir na terceira correntinha pra finalizar a segunda carreira. E aqui na terceira carreira eu já vou começar com o verde. Vou fazer três correntinhas. Me perdoa se tiver travando, meu celular ele não tá colaborando, certo? Então, se tiver travando escuta só o áudio e tenta acompanhar. Ó, fiz as três correntinhas. Agora, no próximo ponto eu vou fazer o aumento com o verde. O primeiro ponto eu faço completo. O segundo ponto eu finalizo na metade. Troco pro branco. Vocês estão percebendo que eu tô escondendo os fios atrás da pontuação, né? Ó, não tá ficando nenhum fio à mostra. Então, ó, vou te mostrar agora como é que esconde. O verde eu seguro aqui, que eu acabei de fazer a troca. E o branco eu trago pra cá. E vou começar a fazer a próxima carreira com o branco escondendo o verde, ó. Eu entro no primeiro ponto com um ponto alto. E o meu fio verde está no meio do ponto branco. Vou laçar, vou entrar no próximo com outro ponto alto. Escondendo o fio verde. E agora, eu vou fazer a troca. Eu entro, faço metade do branco, troco para o verde, escondendo o branco. Tá vendo? E agora, a sequência vai ser um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Fazendo as trocas até completar a carreira inteira. Volto daqui a pouco. Chegando aqui ao final da minha terceira carreira. A quarta, eu preciso fazer exatamente na mesma lateral das cores que eu fiz na anterior. Então, da branca, aqui no final do aumento, eu vou trocar pra verde. Tá ok? Vou fazer a troca, ó. Do branco, que tá em cima. Eu pego o verde, que tá embaixo. Trago e finalizo aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do nosso início da carreira. E agora, finalizamos a terceira, vamos à quarta carreira. Três correntinhas, mais um ponto alto do lado. Tá vendo que eu tô repetindo a mesma cor da base? E agora, um aumento. Um ponto inteiro. No próximo, só metade, faço a troca para o branco. E aqui, eu vou seguir trocando, né, ó, dois pontos altos e um aumento. Até completarmos a nossa quarta carreira. Eu vou finalizar aqui e mostro pra vocês como que fica. Chegando aqui ao final da minha quarta carreira, eu vou precisar trocar e começar de branco outra vez na quinta. Vocês percebem que aqui na primeira e na segunda, trabalhamos apenas duas repetições. E na terceira e na quarta, também duas repetições. A partir da quinta em diante, serão quatro repetições. Ou seja, quatro carreiras das mesmas cores, certo? Como agora eu vou precisar iniciar com o branco, eu vou finalizar com o branco aqui e a minha quarta carreira. Vou introduzir na terceira correntinha verde e fazer um ponto baixíssimo. E aqui, agora, eu vou seguir a sequência, fazendo quatro carreiras da mesma cor, porém, continuando os meus aumentos. Vou fazer agora três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos seguidos. Que é um aqui, ó, um ponto alto, dois pontos altos. E agora, um aumento. Faço um ponto fechado, um ponto cheio, e agora eu faço ponto pela metade e faço a troca da cor. Um, dois, e três pontos altos. No próximo, um aumento. Ponto cheio, ponto pela metade, faço a troca. E assim, eu repito toda a minha quinta carreira. Três pontos altos e um aumento, fazendo as trocas de cores, agora intercalando. Vou terminar minha quinta carreira e volto pra mostrar a sexta pra vocês. Chegando ao final da minha quinta carreira, eu vou permanecer com o fio branco, pois a segunda volta será repetida, as mesmas cores, porém, continuando com os aumentos. Então, eu troco novamente, introduzo aqui na terceira correntinha da carreira anterior e fecho com um ponto baixíssimo. A carreira seis, sete e oito, né, que é pra completar as quatro, seis, sete e oito, eu vou permanecer com cores em cima da mesma cor, continuando com o aumento. A carreira seis será quatro pontos e um aumento. A carreira sete, cinco pontos e um aumento. A carreira oito, seis pontos e um aumento. Quando eu finalizar a carreira oito, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Eu vou deixar escritinho aqui do lado, pra vocês acompanharem. Volto daqui a pouco. Prontinho, cheguei aqui ao final da minha oitava carreira. Tá aqui a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Três e um aumento, quatro e um aumento, cinco e um aumento, seis e um aumento. Agora, eu vou precisar trocar. Já fiz minhas quatro da mesma cor, vou trocar a minha verde em cima da branca, ó. Finalizei o verde, eu entro na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Gente, perdoe o barulho, é porque sempre quando eu vou começar a gravar acontece alguma coisa. Se eu moro numa vila, sempre tem barulho. Então, vamos agora para sete pontos e um aumento. Será a nossa última carreira de aumentos, pois já chegaremos à medida de dezesseis centímetros. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu pegar minha fita métrica. Ó, daqui até aqui já temos quatorze. Com mais uma carreirinha, já chegamos em quinze e meio, dezesseis, tá bom? Vou agora fazer com o branco, ou com o verde, perdão, com o verde, sete pontos altos e um aumento. Ó, irei fazer três correntinhas de início, que já equivale ao meu primeiro ponto. Vou fazer no próximo, o segundo. No próximo, o terceiro ponto. No próximo, o quarto ponto. E a câmera não foca, focou. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. E agora, o aumento. Um ponto cheio. Um ponto pela metade e faço a minha troca. E assim, eu vou seguir sete pontos altos e um aumento na carreira número nove. E ao finalizar a carreira, vamos continuar com o verde aqui em cima. Pra me mostrar como que vamos dar continuidade. Prontinho, finalizei minha nona carreira de últimos aumentos, né? Que foi sete pontos altos e um aumento. Agora, eu vou seguir por doze carreiras sem aumento nenhum. Repetindo, de quatro em quatro cores, eu vou trocando, alternando, tá certo? Pra ficar esse efeito xadrez. Ó, aqui já deu os meus dezesseis centímetros de circunferência. Não é isso? Já completei meus dezesseis centímetros de topo, que é assim que eu chamo. Ó, dezesseis exatinhos, tá vendo? Até sete carreiras e um aumento. Sete pontos e um aumento na nona carreira, desculpa. Se ficar maior, se você quiser que fique maior, aumenta mais uma carreira. Faz oito pontos e um aumento. Se você quiser que fique mais apertadinho, faz apenas até a sexta carreira e um aumento. E segue repetindo as carreiras que eu vou ensinar agora, tá? Vamos fazer doze carreiras sem aumento. Como aqui eu vou continuar com o verde, né? Isso, deixa eu desenhar aqui. Então, eu vou seguir. Três correntinhas. Um ponto alto pra cada ponto de base, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto da base. E escondendo o fio anterior. Tão vendo que eu tô escondendo o fio anterior? Cheguei no meu aumento. Vou fazer um ponto alto aqui. E apenas mais um ponto alto aqui. E já faço a troca. Troquei. Tá vendo? Do mesmo modo, eu sigo um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Doze sem fazer aumentos, tá? Vou repetir por mais três e fazer a troca. Mais quatro fazer a troca. Mais quatro fazer a troca. E mais uma até completar as doze, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a primeira carreira sem aumento. Vou fazer mais onze até completar doze. Porque eu preciso chegar na altura do comprimento da minha cabeça até vinte, vinte e um centímetros no máximo, tá certo? Eu vou seguir aqui minhas doze carreiras fazendo as trocas, formando quatro carreirinhas de cada cor. E volto com vocês assim que eu chegar na décima segunda carreira, ok? Prontinho. Cheguei na finalização das minhas doze carreiras sem nenhum aumento. E olha como fica lindo, ó. Eu parei aqui na carreira de aumento, né? Que foi sete pontos e um aumento. E aí, depois eu segui por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras retas sem aumentos. Agora, vamos fazer aumentos pra aba do nosso bucket head, tá bom? Vamos aqui fazer oito pontos altos e um aumento. Tá vendo que eu vou continuar com o branco, né? Lembrando que estamos fazendo quatro carreiras das mesmas cores. Então, vamos lá. Vou fazer agora três correntinhas, que já equivale ao meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais sete, ó. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Totalizando com as cinco, com as três correntinhas, perdão, ó. Totalizando com essas três correntinhas iniciais, formamos oito pontos. Agora, vamos para o aumento. Um ponto alto inteiro, um ponto alto pela metade. Trocamos para o verde, porque já vamos pro próximo lado, ó. E aí, seguimos. Oito pontos e um aumento a volta inteira. Estamos na carreira vinte e três. Vou terminar aqui meus oito pontos altos e um aumento e volto pra mostrar como que fica. Finalizei a carreira vinte e três com oito pontos altos e um aumento. Agora, eu vou pra carreira vinte e quatro, que será nove pontos e um aumento, ó. Três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Sigo aqui fazendo dois, né, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E agora, o aumento. Podem prestar atenção que sempre dá a conta certa, tá bom? Ó, agora eu vou trocar pro verde. Prontinho. Fiz os meus nove pontos altos e um aumento. Vou seguir durante a carreira vinte e quatro inteira. Volto com vocês pra irmos pra carreira vinte e cinco. Finalizei a minha carreira vinte e quatro de nove pontos e um aumento. Agora, eu vou pra carreira vinte e cinco, que será dez pontos e um aumento. E essa será a minha última repetição de cor. Na próxima carreira, na carreira vinte e seis, eu já vou fazer a troca invertendo. Aqui é a carreira vinte e cinco. E vamos fazer dez pontos altos e um aumento, ó. Três correntinhas pra subir o primeiro ponto. Vamos ao segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. E décimo ponto alto. Um em cada ponto de base. Agora, vamos fazer o aumento. Um ponto inteiro e um ponto pela metade pra fazermos a troca. E aqui, a gente vai seguir. Dez pontos altos e um aumento durante toda a carreira vinte e cinco. Volto pra mostrarmos como vamos chegar na vinte e seis. Finalizando aqui a minha carreira vinte e cinco. Vou passar pra vinte e seis. Só que agora, ó. Eu vou continuar com o verde, porque aqui já foi todas as minhas quatro brancas. Agora, eu finalizo o meu verde aqui e faço um ponto baixíssimo no branco da base. E agora, na carreira vinte e seis, irei fazer onze pontos altos e um aumento. Esse aqui já foi o primeiro. Agora, dois. Desculpa o corte de repente, mas é porque, como eu falei, a memória do meu celular tá um pouquinho baqueada já. Então, deixa eu retornar pra vocês aqui, ó. Aqui na carreira vinte e seis, iremos fazer onze pontos altos e um aumento. Aqui, eu já vou trocar pro branco. Pois, como já tem minhas quatro carreiras de verde, eu já preciso fazer a alteração. Então, pro vídeo não ficar tão longo e repetitivo já quase no final, né? E meu celular também tá dando umas panes. Vamos fazer essa carreira com onze pontos e um aumento. A carreira vinte e sete será doze pontos e um aumento. E a carreira vinte e oito eu volto pra mostrar pra vocês como que vamos fazer, tá ok? Prontinho, finalizada a minha carreira vinte e sete. Agora, vamos fazer uma volta de pontos baixos. Eu, particularmente, vou fazer toda a volta com fio verde. Mas, se você quiser fazer toda a volta trocando também, não tem problema, ó. Eu fechei aqui a minha com verde. Vou caminhar com ponto baixo, escondendo apenas esse fio aqui, pra não soltar rápido, ó. Fiz uma correntinha, entrei na mesma base que eu entrei com as correntinhas, ó. Vou fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, certo? Ó, tá vendo que eu tô escondendo o fio branco por trás? Prontinho. Aqui eu vou seguir toda a volta com ponto baixo no fio verde. Mas, se você quiser chegar com ponto baixo aqui e trocar, eu mostro pra vocês como que faz essa troca já já, ó. Vou te mostrar. Pontinho baixo em cima de cada ponto alto, fazendo todo o acabamento, tá, ó. Cheguei aqui no meu último ponto alto, né? Se eu for fazer a troca daqui dessas duas argolinhas, eu já venho com o branco e troco pra continuar fazendo com o branco. Porém, eu não quero continuar com o branco. Então, eu vou seguir com o verde e aqui eu já corto o meu fio branco, tá ok? Vou finalizar a volta de pontos baixos e já volto com a peça finalizada pra vocês, tá ok? Cheguei aqui no final da minha carreirinha de pontos baixos, vou entrar no primeiro pontinho que eu fiz, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo e já corto o fio pra fazer o arremate. E, gente, a peça, nosso bucket hat, sempre eu esqueço esse nome, nosso bucket hat está finalizado. Aqui eu escondo o fio pra ficar mais firme e ele não soltar, tá bom? Aqui eu posso esconder pra trás, posso botar um pinguinho de cola aqui pra ele segurar. Vai depender muito de você, é você que escolhe como quer finalizar. Aqui está a minha peça concluída. Como eu falei, ele ficou no tamanho de 21 cm, ó. 20 a 21 cm, tá vendo? Ó, lá do topo até aqui fica de 20 a 21, tá? 21 e um pouquinho. Então, se você quiser maior, é só fazer mais aumentos. Se você quiser menor, é só fazer até a carreira 8 ou a carreira 7, que é 5 pontos altos e um aumento. Ou 6 pontos altos e um aumento. Diminui também na quantidade de 12 carreiras, pode fazer apenas 10, tá bom? Fica a seu critério. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Façam seus buckets e usem bastante, me marcando nas redes sociais que está aqui embaixo, ó. O arroba toque de crochê reserva é o Instagram que eu uso pra apenas moda praia, vestuário. E o outro, o arroba shop toque de crochê, é mais pra maternidade, moda baby, acessórios e amigurumis, tá ok? Te aguardo lá nas minhas redes sociais. Também estou no TikTok com toque de crochê, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve, compartilha, comenta aí o que você achou da nossa aula. E, olha, me diz o que você quer aprender no próximo vídeo, tá bom? Eu vou estar anotando todos os pedidos. Eu estou com uma lista enorme aqui de pedidos que eu vou mostrar pra vocês. Espera aí, eu vou pegar o caderno. E tá aqui todas as minhas próximas videoaulas que eu estou anotando cada pedido. Olha o tanto que ainda tem pra gravar. Vinte videoaulas, agora que eu gravei duas. Então, ainda faltam dezoito e vai chegando mais videoaulas pra gravar. E eu espero que vocês anotem aí, comentem também o que você deseja aprender. Eu amei fazer esse bucket em videoaula pra vocês. Eu fiz ele de uma encomenda de uma cliente bem grande. Ela comprou vários buckets e vários sutiãs gringos. Lembra do sutiã gringo da videoaula passada? Pronto, ela comprou eles com os buckets. Então, eu decidi trazer a videoaula porque tá na moda, ele tá lindo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.